E aí pessoal, tudo bem? Rogério da Éden, São Paulo, capital, caixa de vidro do nosso amigo André, aqui da cidade de Mogi das Cruzes, cidade próxima aqui da capital. Extra Clear, com lapidação 45 graus, 74 de comprimento, 50 centímetros de largura, 45 centímetros de altura. Detalhezinho aqui da lapidação 45 graus, pra você que nunca viu, não conhece, deixa eu tentar pegar um foco aqui pessoal, é do celular mesmo. Então é esse detalhezinho aí, a lapidação 45 graus, por toda a extensão da caixa de vidro. E por falar em caixa de vidro pessoal, eu mesmo colo tudo aqui na lojinha, e concedo garantia de 5 anos contra vazamentos. O foco aqui é a qualidade, é o acabamento e principalmente a segurança. Detalhe na parte interna, sistema de travamento pra maior segurança da caixa de vidro do nosso amigo André. Aqui é o sistema de CO2 profissional Éden, se você não sabia, fica sabendo também. Equipamento de montagem própria, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Equipamento top de linha pra você que busca qualidade. Então é isso aí pessoal, vídeo bem rapidinho, bem objetivo do celular mesmo, cotações hein, somente via e-mail, conforme está escrito aí. E-mail ou WhatsApp, fica o teu critério. Não manda mensagem no Instagram que eu não olho, não manda mensagem pelo Facebook que eu também não olho. Cotações é só no e-mail ou pelo WhatsApp. Tanto pras caixas de vidro, pra projetos completos, tem desconto especial pra projetos completos. A galera tá aproveitando bastante. Eu não comento em vídeo, caso o pessoal tenha interesse, o pessoal que compartilha aí. Aí afora nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Então é isso aí. Se você está pelo canal do YouTube, se você puder me ajuda, dá o joinha no vídeo aí, faz a sua inscrição no canal. Você que está pelo Instagram ou Facebook, caso seja do seu interesse, vai acompanhando os conteúdos aí e teclem o comentário aí. Um abraço galera!